Marca a sede de jogo do Boa Vista e se dá bem, a bola do Vasco, Zeca, tem cruzamento, não chegou no cano, Morato consegue o domínio, um chute no canto, goooooool! Sarraçado! Sarrafiore! Vasco, como um castelinho de carta, vamos ver esse lance? Lá vem Léo Jabá, domina, gira, toca atrás, um chute no canto, goooooool!